Música Sabemos o quanto é importante para a região, como eu falei, no caso aqui, a gente está inaugurando uma linha de transmissão que desafoga toda a região. Seja a parte turística, característica dessa região, do entorno de Brasília, seja a parte econômica, as novas indústrias que começam a se instalar. Em 94, quando essa subestação foi energizada junto com a linha Planaltina-Etiquira, nós estávamos entregando para Formosa e para o Nordeste Goiano uma possibilidade de desenvolvimento. A região desenvolveu tanto que essa linha, ela já não suportava mais suprir as demandas. Então agora, uma linha que vai ser a redenção aqui para a região, liberando inúmeras cargas que estão paradas por falta de capacidade no sistema. Esse ato aqui realiza para mim a minha condição de técnico, que eu procurei sempre ser ao longo da minha vida na empresa. E fazer essa entrega para o sistema elétrico da Enio Goiás, representando aí a categoria de todas as mulheres engenheiras, é uma satisfação muito grande. Aqui no Nordeste Goiano, a Enio está dando condições para que haja industrialização e a qualidade, a cidadania chegando nessa região e gerando condição e qualidade de vida de investimento. Nós temos aqui a expectativa que isso vem ajudar a resolver problemas para novos empreendimentos e também na estabilidade da energia dentro da nossa cidade. E o grande aprendizado com essa construção dessa nova linha foi o prazo e a segurança envolvido nessa construção. Uma obra que foi planejada para ser executada em 18 meses, em função da necessidade sistêmica, da necessidade da sociedade, das cidades do Nordeste Goiano, nós conseguimos antecipar a execução dessa obra, que seria entregue em 2022 e foi entregue agora em 2021. O mais importante de como isso vai apoiar e vai devolver a dignidade à população goiana, que esse é o nosso maior objetivo, devolver aos goianos essa dignidade que eles merecem. E a Enio cada vez mais entregando, energizando o estado de Goiás no todo. E a Enio cada vez mais entregue o estado de Goiás no todo.